Passaria agora a dar então a palavra à doutora Aline, doutora Aline Calistro, que está a fazer o mestrado na Universidade Nova, que faz parte também da equipa da Consuma Lab e que nos vai falar de um tema ainda dentro da responsabilidade civil, mas agora a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Doutora Aline, vou lhe dar a palavra, está bem? Obrigada professora Sanna, boa tarde a todos, boa tarde professora. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O artigo que eu vou desenvolver para a Nova Consuma Lab é sobre a responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Como todos sabem, a internet revolucionou o meio que a gente se comunica e também novas plataformas e marcas surgiram com elas. E as marcas perceberam que fazer publicidade nas redes sociais aumentaria muito o seu público, traria engajamento para a marca, tanto no produto quanto nos seus serviços. E como eles fazem isso? Através tanto do seu do seu site, do seu perfil, mas também através dos influenciadores digitais. O influenciador digital, ele cresce e se desenvolve nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook e YouTube. E cada plataforma tem uma forma de se comunicar diferente. Nesse estudo, nessa pesquisa, eu vou focar bastante no Instagram, em particular, que é uma rede onde o influenciador pode postar milhares de fotos e vídeos do seu dia a dia e se comunicar de forma direta com o seu público, né? Com o seu seguidor. E essa comunicação que cria um elo de fidelidade, de lealdade, que a marca precisa. Porque o influenciador, ele divide as suas experiências, as suas felicidades, ele questiona, dá dicas, né? Para os seus seguidores como se fosse realmente um amigo. Então, essas dicas se tornam, na verdade, um anúncio, né? Eles são geradores de conteúdo e esse conteúdo cria uma necessidade de consumo para os seus seguidores que se tornam posteriormente consumidores. Mas aí que nasce o problema para o direito e para a sociedade de consumo. Esses anúncios, dicas, não são meramente, né? Dicas, na verdade, são publicidade. E a publicidade é regulamentada, ela não pode ser realizada de qualquer forma. As legislações, tanto do Brasil como as legislações portuguesas, elas prevêem uma série de regras para permitir o bom desenvolvimento da publicidade, não é para censurá-la. Pelo contrário, é para permitir a livre iniciativa, a concorrência, a transparência. E, principalmente, que princípios como a boa-fé, a lealdade e o direito à informação sejam respeitados. Um dos maiores problemas hoje é que a publicidade digital, ela enaltece muito a marca, o serviço, mas ela pouco informa sobre ele. E, diante dessa conexão entre o influenciador digital digital e o seu seguidor, o seguidor, ele muitas vezes não sabe dizer se aquela foto, aquele vídeo que ele está assistindo é realmente uma mera opinião ou realmente o influenciador foi pago para dizer aquilo. Tendo em vista futuras demandas e problemas, a Direção Geral do Consumidor, aqui de Portugal, em março, publicou um guia informativo sobre regras e boas práticas na comunicação comercial no meio digital. Esse guia é direcionado para os anunciantes e também para os influenciadores. Agora, toda, já era, né, porque já existiu a lei, era um pouco ignorada, mas agora ficou claro claro que qualquer foto, qualquer vídeo compartilhado tem que ter a hashtag pub ou patrocínio ou parceria ou oferta. Inclusive esse guia, ele é muito ilustrativo, no que toca ele diferencia, né, as classificações de publicidade, parceria ou oferta, porque também uma desculpa do influenciador era, eu recebi esse produto, eu não paguei, é só uma dica, mas a verdade é uma oferta. Ou quando ele fala de uma marca para enaltecê-la, é uma parceria. Isso deve estar claro, o consumidor deve ser informado, ele não deve, não pode, não deve ficar com dúvida e essas sinalizações devem ser feitas sempre no início da publicidade, por exemplo, se foram três vídeos, no primeiro vídeo já deve ser identificado essa publicidade. Então, aqui fica claro que o influenciador digital, ele tá na cadeia de consumo, junto com o anunciante e com as agências. Ele é corresponsável pelo conteúdo comercial divulgado. E no caso de uma possível demanda ou de uma publicidade ilícita ou enganosa, ele pode ser responsabilizado sim, pelo que eu tenho pesquisado, de forma objetiva e solidária junto com os anunciantes e com as agências. E semana passada, aqui para finalizar, uma conhecida influente digital do Brasil, em plena pandemia e isolamento social obrigatório, ela convidou alguns amigos para casa dela e além de dar uma festa, ela publicou diversos vídeos e fotos da sua página, seu perfil no Instagram. O que aconteceu? Conclusão, além dela ter perdido milhares de seguidores, mais de dez marcas cancelaram e suspenderam o contrato comercial com ela. A repercussão foi tão grande e negativa que ela acabou encerrando o seu perfil no Instagram e empresas que trabalham com relações públicas, com publicidade, calculam que ela vai ter um prejuízo em torno de três milhões de reais, que em euros a gente chega a um valor mais ou menos de 500 mil euros. Quer dizer, é um montante agressivo, o que demonstra como uma marca leva a sério a escolha de um influenciador digital para levar o seu nome e aumentar o seu público de consumo. É isso. Obrigada. Doutora Aline, muito obrigada. Terminou, pelo que eu percebi. Obrigada. Eu aproveito a exposição, doutora Aline, para retomar algo que já disse. É que, na verdade, o mercado também tem as suas armas e os consumidores, vamos acabar como começámos, com o ato político do consumidor, não é? Ela tinha aqueles seguidores que deixaram de ser seguidores dela porque ela não teve um comportamento que eles considerassem socialmente responsável. E, portanto, vejam como às vezes nós não precisamos de regulamentação porque o próprio mercado tem armas e consegue defender-se. Eu aproveito para dizer também que o Nova Consumer Lab está no Instagram e, portanto, podem seguir o Consumer Lab no Instagram. É um bom influenciador, tenho a certeza. E eu penso que posso terminar por aqui esta primeira fase. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Jorge Moraes Carvalho e amigo o convite que me fez e este convite revela esta amizade. Eu queria cumprimentar, que ainda não cumprimentei, o professor Bruno Miragem que vai falar a seguir. Eu acho que nós nunca nos cruzámos, não nos conhecemos pessoalmente. Mas eu passaria então a palavra ao Jorge para fazer esta ligação se achar bem. Acho muito bem. Obrigadíssimo. Queria agradecer muito à professora Sandra Pratinhas pela excelente moderação e pelos comentários que foi fazendo em relação a cada caso, ultrapassando as expectativas relativamente a esta primeira parte. Foi excelente. Queria cumprimento também os seis oradores desta primeira parte e felicito-os pelas suas apresentações. Para muitos destes seis oradores que tivemos aqui hoje, foi a primeira intervenção num momento como este, num evento como este e, portanto, acho que correu muitíssimo bem. Tchau. Tchau. Tchau.